O ambiente de guarda não se dê em uma casa. É um cara de casa, Téby Guerra era em uma casa, mas a gente ainda não me ajuda a falar. É uma coisa que eu quero falar aqui, porque o meu diseor, é que eu quero dizer a vida que eu tenho e a Constituição. Porque nós não visita a vida para ser dedicada na empresa. Então, isso é isso? E depois que eu faço? Eu sou do governo. Eu estou com a vida para fazer o governo, você não vai conseguir fazer o governo. Que tudo que eu quero dizer? Oi, as pessoas do Brasil. Para o mundo que eu quero dizer. Você tem uma pessoa que é essa, há uma pessoa que não quer que Jessica fique entendendo. Não tanto, mas pode ser assim, porque quem fica a maior pessoa para receber uma pessoa que você pode conseguir seu corpo. Porque você tem a menor pessoa que tem que se você queira, mas não tem que deixar a maior pessoa que você queira nicafeira? Você tem que fazer isso na família, mas agora você vai dar trabalho com seus filhos. Mas você tem que quiser. Vai ser mais que nem é o problema com seus filhos. é que é isso que a gente aqui é que ela sabe como você fica em casa díos ajuda é que anda é a questão mas de bichão não tem nada e isso aqui não vamos ficar no problema você tem o amor que a gente tem de bichão mas nunca A pode ser que tu tivesse que fazer. Tu diam contra as pessoas que tu te mandou. Fui, eu coloco você. Eu sei você que você não vai? SeuGBO. Jani, você quer se mover? E, não, você quer dizer um dos aqui? É isso mesmo. Assim, eu disse que eu sabia. Antes da minha pessoa, eu primorda a tona, ela tinha dinheiro para Resta 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 Resta. Essa é a minha aposta. Esse éamingo não me fazia mais mais il Señor se diz como é a kanssa e sobie esc rings Esa em privado oме porque as privadasira a 5.3 Mitas irmãs dele Como perfeira? Isso eu faço tragedia! Vai chorar para o alnoi da Southeast. Fala, era roa. F baptized que volta no Remo falando coméradiência no iborêso. Fala, se dizem só. Fala, se dizem só. Se você não está meこのha. Éh, éh. Éh, éh. Éh, éh. Tem que falar assim. Você sabe o quê? Eu sei que você está fazendo isso. Éh, éh. Éh, éh. Éh, éh. Estão que vocês não estão aqui. Éh. Éh, éh. Éh, éh. Você se diz que são as malhas que você saiu drinks do 100so pessoas appelle так demais. Você está chegando em casa, vou encerrar em casa. Acho que nos vídeo é aqui, nós vamos ter que ficar na cama para você. ify com uma mulher выпол yo? änger me colocar aqui no lugar para dar seu erro? irmão agradável para falar em casa você não se réveja automatizada. Você sabe como você está todo mundo! Você está confiando! Olha, você está com o equilíbrio! É que vem ela! O que é que vem você está? Tem que falar! Essa é a pergunta. Ah, o que é que você está aqui? Olha como você está aqui! Tudo isso pra gente ver! Eu tenho mais teaching. Sim, eu não sei! É que você está! Essa é a 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 aqui. Mais você deve perder alma! Ele tem aqui. E aqui não quiser menina. Aquiplatzam. Percebamos. Melhor de nós ouviu o filho, porque vestindo fica mais saudade. Ela não há a welfare. Não há paraäng snarar. A מ�유를 derrude. Aإ reb兒 dele. E aí E aí E aí E aí E aí